Bom dia, boa tarde, buenas notes! Sejam muito bem-vindes a mais um episódio do Entre Linhas. Eu sou o Vitor Hugo Batista e a obra de hoje é Sagarana, de João Guimarães Rosa. Lembrando que eu não sei o que vai cair no vestibular e tô só aqui tentando te ajudar nos estudos. Pra quem ainda não viu os outros episódios, é só clicar no quadradinho aqui em cima que você já vai ser levado pra playlist do Entre Linhas. E ó, se inscreve no canal, clica no sininho, porque daí você já recebe uma notificação quando os próximos vídeos forem publicados. E também, segue a gente lá nas redes sociais e depois deixa seu like e conta pra gente aqui nos comentários o que você tá achando dos vídeos. Quem me ajudou no vídeo de hoje foi o Murilo Coelho. Ele é mestre e doutor em estudos literários e conhece Guimarães Rosa, ó, como a palma da mão. Fica comigo até o fim, porque tem muita coisa legal pra gente falar. Sagarana foi escrito em 1938, mas foi publicado apenas em 1946. Falando no contexto político dessa época, os acontecimentos mais importantes giram em torno da Era Vargas e do Estado Novo. A gente tinha um governo centrado na figura de Getúlio Vargas, considerado um ditador por seus opositores. Ele implementou aqui no Brasil uma política de inspiração fascista. E justamente em 1937, no dia 10 de novembro, Vargas deu início ao seu golpe de Estado, a partir do Plano Coen. Uma conspiração elaborada por militares brasileiros que buscavam justificar a necessidade de um golpe de Estado pra se proteger de um possível golpe comunista. Parece familiar, né? Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando. A inércia do quadro político tradicional e a degeneracência dos partidos intransfecciosos são fatores que levam necessariamente a armar o problema político, não em termos democráticos, mas em termos de violência e de guerra civil. Era o início do Estado Novo, um período ditatorial que durou cerca de nove anos, caracterizado pelo autoritarismo, o nacionalismo e o anticomunismo. E tudo isso foi possível graças à Constituição de 1937. A Constituição hoje promulgada criou uma nova estrutura legal sem alterar o que se considera substancial nos sistemas de opinião. Manteve a forma democrática, o processo representativo e a autonomia dos Estados dentro das linhas tradicionais da federação orgânica. Era necessário e urgente optar pela continuação desse Estado de Contas ou pela continuação do Brasil. Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporaneização. Quando as competições políticas ameaçam degenerarem em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Em 1945, com a renúncia forçada de Getúlio, temos o início da República Nova, com a ascensão de Eurico Gaspar Dutra na presidência. É, dá pra ver que Sagarano foi escrito durante esse período extremamente conturbado da nossa história política, mas também extremamente relevante. O plano de desenvolvimento de Getúlio ia deixar marcas permanentes na economia e na cultura do Brasil, o que ajudou no processo de modernização. E falando em modernização... O contexto artístico dessa época estava bombando. A gente estava vivendo modernismo. E mais que uma escola literária, o modernismo foi um movimento cultural e artístico. A Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, é considerada o grande marco oficial do início do modernismo no Brasil. Para fins pedagógicos, ele é dividido em três fases. A primeira, chamada de Heroica, foi a mais radical e se opunha fortemente ao passado. Eles queriam uma verdadeira revolução estética. A segunda, chamada de Geração de 30, já foi mais amena. Até porque muitas conquistas já haviam sido feitas pelos poetas da geração anterior. Foi uma fase marcada pela preocupação social e política e pelo regionalismo. Já a terceira fase, chamada de Pós-modernista, ou Geração de 45, era mais conservadora e se opunha, de certo modo, à primeira fase. Se a gente for olhar por um certo ângulo, pode até parecer um retrocesso das conquistas que a primeira geração tinha alcançado. Sagarana foi escrito ali na segunda fase, mas só é publicado no fim desse período, ou seja, em 46, na terceira fase, quando já se desenhavam as tendências contemporâneas da literatura brasileira. Mas dá pra dizer que Guimarães Rosa inicia essa terceira onda muito conhecida pelos temas sociais, mas também pelo existencialismo, pelas reflexões sobre o mundo, a universalidade do ser humano, cheio de dúvidas e perplexidades em qualquer lugar do planeta. Foi uma geração que aconteceu dentro de um período de 10 anos, entre 1945 e 55. Mas, como a gente viu, essa divisão é meramente didática, né? Guimarães começou a escrever Sagarana muito tempo antes. Ele trouxe novas características pra jogo. Pra dar voz, cor e movimento ao sertão de Minas Gerais, ele utiliza uma técnica literária extremamente elaborada e altamente desenvolvida. Ele conseguiu unir a evolução estética modernista com as temáticas regionais, colocando as inovações artísticas do modernismo a serviço da configuração da vida dos homens, das mulheres, dos animais, das plantas e das paisagens do sertão. E ele ainda foi mais longe. Ele deu uma realidade de sentimentos, de ações e de humanidades pra algumas criaturas que a gente nem poderia imaginar que pudessem ter tudo isso. Que é o caso dos animais nos contos do Burrinho Pedrês e também em Conversa de Bois. Presentes em Sagarana. João Guimarães Rosa é um homem do sertão. Como ele mesmo disse, ele nasceu no dia 27 de junho de 1908, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Cordisburgo. Quando criança, ele gostava de ouvir as histórias que os boiadeiros contavam e adorava deitar no chão do seu quarto com as luzes apagadas e criar histórias na sua cabeça. Essa é mais uma edição de Johnny Boyle, de Nunca Siga e Silva. Falando diretamente do mundo de da luta. Histórias com bois e vacas, cavalos e peões, onças e paisagens sertanejas. E desde criança, ele se interessou por línguas estrangeiras. Estudou alemão, francês e holandês já na infância. Toda essa paisagem e esse imaginário sertanejo e também a paixão e habilidade com a linguagem vão se refletir diretamente na sua literatura. De cada um desses idiomas, por exemplo, ele roubou um pouquinho. Ele foi um inventa-língua, um criador de neologismos. Palavras do latim, verbos que não existem, adjetivos jamais lidos. Tudo isso forma a sopa de letras das histórias, que causam estranhamento, mas também são a magia de tudo. O mundo, a vivência e o respeito dele pelo sertão são características fundamentais da sua biografia e que é possível da gente notar nas obras dele. Outra característica importante da vida de Guimarães Rosa foi a sua carreira como diplomata. Ele representou o Brasil em vários lugares do mundo e isso ampliou o contato dele com as línguas europeias. Além dele ter se aproximado das decisões políticas que eram feitas. Essa trajetória política dele também está presente na sua prosa. Ele retrata várias figuras de poder, como grandes fazendeiros, no caso do Major Saulo, em O Burrinho Pedrês, o Major Anacleto, em A Volta do Marido Pródigo, e o próprio Augusto Matraga, em A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Enfim, a vida de Guimarães Rosa é a explicação mais perfeita da sua obra. Desde quando a gente observa os recursos de linguagem usados, até quando a gente repara na vida do sertão mineiro. Um verdadeiro pretexto para discutir experiências humanas de pessoas de qualquer lugar do planeta e com personagens de dimensões mundiais. É o que podemos chamar de regionalismo universal. Inclusive, Sagarana já é um bom resumo de tudo isso. O título Sagarana é uma junção de Saga, que vem da mitologia germânica, e o termo Urana, da linguagem Tupi-Guarani. Ou seja, o sentido por trás do título é algo do tipo Parecidos com Sagas. Sagarana é o primeiro livro em prosa de Guimarães Rosa. E como eu disse, a primeira versão saiu em 1938. O livro tinha sido resultado de um concurso de contos naquela época. E o título não era lá muito criativo. Se chamava Contos. Essa versão tinha 12 contos e 500 páginas. Depois, ele foi melhor lapidado e ficou com nove contos. O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sara Palha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Apenas dois desses contos são narrados em primeira pessoa, enquanto os outros já são narrados em terceira pessoa. Todos os contos se passam predominantemente no sertão de Minas Gerais, a paisagem explorada e descrita minuciosamente em todos os aspectos. Zoológicos, botânicos, geológicos. Mas o espaço em Sagarana nunca é trazido como algo para além da história. Essa paisagem se funde com todos os outros aspectos e dá pra dizer que é uma extensão dos personagens e dos acontecimentos. Para um olhar meio desavisado, pode parecer que o narrador está só descrevendo o espaço, como se ele quisesse nos ambientar naquele lugar e dar forma a toda aquela riqueza natural. Mas nunca é só isso em Sagarana. O espaço cumpre uma função rica de significados para a própria história. Os contos Duelo e Sarapalha são dois bons exemplos disso tudo que eu falei do espaço e é importante você observar. Mas a grande marca de Guimarães Rosa é, sem sombra de dúvidas, o estilo da linguagem. O autor faz uso de diversos ou quase todos os elementos possíveis e existentes na gramática e na literatura, como ritmo narrativo, elipses, aliterações, onomatopeias, rimas, criações morfológicas e sintáticas, mistura de um vocabulário arcaico primitivo com um vocabulário neológico moderno. Comparações, metáforas, anáforas, metonímias, sinestesia, fusão de estilos e gêneros. E como se não bastasse, ele ainda faz uso da sonoridade das palavras e da sua dimensão gráfica, como a escrita na página. É justo nesse momento que muita gente desiste de Leguimarães Rosa. Muitos acham que isso é um tipo de exibicionismo dele. Mas para muitos estudiosos, esse é um cuidado especial que ele tem com todos os significados que o conto vai abordar durante os acontecimentos. Todas as inovações técnicas ali estão sempre a serviço das intenções da narrativa. Então é preciso ler com muita atenção e muita calma, porque nada ali está à toa. Eu diria para o aluno de vestibular que a ideia de colocar literatura no vestibular, como os próprios professores da UFR dizem, os alunos têm essa experiência de leitura com essas obras em algum momento da vida. Existe esse desejo e essa luta política para manter as pessoas em contato com a literatura, com isso que se produziu no nosso país, que fala sobre quem nós somos, que fala sobre o nosso mundo, e fala sobre essas raízes, nossas raízes ideológicas, sabe, que toca em questões muito profundas, é sobre ser brasileiro. Você falou do Lima Barreto. Sem sombra de dúvida, um dos escritores brasileiros que mais tem a falar sobre a nossa conjuntura atual, mas também Machado de Assis e Graciliano Ramos e por aí vai. Eu acho que, acima de tudo, seria interessante se o vestibulante se propusesse a ler essa garana. Ok, né? Existe uma prova, existe essa tensão e essa objetividade que a prova impõe e demanda, e por vezes até intimida, né? Mas se a obra for lida com espontaneidade e com uma certa atenção e um certo cuidado, e, acima de tudo, com paciência, com atenção, respeitando o tempo da obra, respeitando o tempo de compreensão dele, e tentando usufruir daquilo e tentando imaginar as cenas como são construídas na obra, como são propostas para que a gente veja e tentar experienciar, de fato, esse universo que o Rosa propõe, eu acho que isso, por si só, já está mais do que válido e não vai ter nenhuma questão no vestibular que constranja um aluno que tenha prestado atenção nisso e que tenha se envolvido com a obra nesse nível. Os contos de Sagarana falam sobre alguns dos aspectos mais relevantes da vida, como amor, ódio, vingança, esperança, fé, paixão, salvação, malandragem e amizade. Então, essas histórias vão ter sempre algo de muito importante para dizer, seja hoje ou num futuro distante. No caso do Brasil atual, o aspecto mais importante é o retrato dos senhores de terra. Esses personagens são os grandes proprietários de Sagarana, os grandes fazendeiros e latifundiários, os mandões da época que influenciavam nas eleições e determinavam a vida das outras pessoas. Hoje em dia, a gente pode identificar os resquícios resquícios desse DNA autoritário e violento na nossa política, na polícia, em outros diversos espaços também. Recentemente, a mídia trouxe casos em que os nossos pequenos senhores, sejam eles donos de casa, engenheiros, comerciantes, desembargadores, fazem uso da expressão. Você sabe com quem está falando? No vídeo, feito por um guarda civil metropolitano de dentro da viatura, o desembarcador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, se recusa a usar a máscara. Ele caminhava na areia da Praia de Santos. Siqueira liga, então, para o secretário de Segurança Municipal de Santos e humilha o GCM. No episódio desse sábado, Eduardo Siqueira recebeu a multa, rasgou, jogou no chão e foi embora. Não vou falar com o seu chefe, não? A gente paga você, filho. Eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão, não. Engenheiro civil, formado, melhor do que você. Vem o quê? Três de legal? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque? Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro da família. Você tem inveja disso aqui, filho? Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. O homem que xinga os PMs é o joalheiro Ivan Estorel, de 49 anos. Ao lado, a mulher dele aparece acuada com a filha no colo. Foi ela quem ligou pro 190 depois de ser ameaçada pelo marido. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um... Aqui é o Faville, mano. Essa expressão guarda um significado bem profundo de que algumas pessoas na nossa sociedade se colocam acima da lei e dos direitos dos outros cidadãos. Elas se enxergam como pessoas distintas e, por isso, deveriam ser dignas de maior respeito e de maiores direitos que os outros. E até mesmo no direito de se livrar de certas penalidades da justiça. Isso é um tipo de ideologia entranhada de privilégios das castas mais abastadas e também da prática de violência e exploração dessas castas. A presença desses senhores autoritários nos contos pode até não falar diretamente sobre a situação do nosso país atualmente, mas ao menos explica, com certeza, algumas das raízes que geraram e perpetuaram esses problemas sociais. E pra você que quer ir além da leitura do livro e se aprofundar em alguns temas do vídeo de hoje, anota essas dicas que eu vou te passar. O conto Duelo foi adaptado para as telas de cinema. O filme é de 1974 e se chama Sagarana, o Duelo. A trama acompanha a saga de Turíbio e Cassiano pelo sertão e a grande sede por vingança. O longa foi até indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim de 74. Um documentário que vale muito a pena ser assistido é Outro Sertão. O filme resgata a experiência vivida por João Guimarães Rosa como vice-consul em Hamburgo, na Alemanha nazista, entre os anos de 1938 e 1942. O documentário é dividido em capítulos e mostra esse outro lado da vida do escritor. Uma entrevista inédita com Rosa é mostrada, além de conversas com pessoas que o conheceram pessoalmente e vários documentos e imagens jamais vistas. O documentário é um ótimo passatempo pra quem quer se informar mais um pouco sobre a vida do autor. Em Hamburgo, João Guimarães Rosa. Esse foi mais um vídeo do Entre Linhas. Se você gostou, dá um like, dá uma moralzinha e também indica pros amigos que podem se interessar. Comenta aqui embaixo o que você achou também. Tchau, tchau! E a gente se vê no próximo vídeo. Anota essas dicas que eu vou te passar. Nem sei quais dicas são ainda. E dá pra dizer que é uma extensão... Meu Deus do céu, tá indo igual... Velocidade da Luz. De um concurso de contos. Calma, gente. Olha aqui no céu. Isso que falha. E aí E aí E aí E aí